Diz-se que o artista é intemporal e a sua arte eterna. Hoje, neste palco, os artistas tornam-se locutores sem tempo, narrando na primeira pessoa histórias que recordaremos para sempre. Numa locução de improviso, narrada pelos nossos atores, o vosso aplauso para o grupo de teatro dispar. Olá, boa noite. Antes de mais, precisava-te saber se se ouve aí que nós não vamos usar microfones. Conseguem ouvir aí atrás? Não? Sim? E aqui? Não mesmo? Por isso é que me estão a responder que não? Isto não era um gag. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que a Associação Palco da Tuarte nos fez. Eu ainda não ouvi hoje um aplauso para esta magnífica Associação que faz um trabalho muito grande. Também gostava que soubessem que nós somos o único grupo imprescindível aqui neste palco hoje. A Associação gostava de ter algum representante do teatro aqui, dos 130 grupos de teatro que há na Grande Lisboa. Os 129 que eles contataram estavam indisponíveis. O que nós fazemos, entre outras coisas, diz parte de teatro, isto é o Instituto Universitário. E uma das linguagens que temos estado a explorar nos últimos anos é o da improvisação. E para fazer improvisação, eu estou a recuar de ver até onde é que podemos usar o palco. Ainda se ouve aí? Agora com esses nãos lá de trás. Vamos pedir-vos que nos deem uma palavra, um tema, para nós começarmos o nosso trabalho, que nós não fazemos a menor ideia do que vai ser. Troika, Valdeira, Dança, Crise... Crise, Crise, Crise... 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 Quantas vezes em que eu já te disse que não lhes fôs assim os casacos são milho? Oh mãe! Eu vou ter um casaco quando eu quiser! Não vai ver o que é esse casaco! Mas pare de fazer de meu filho! Tu não és meu filho, és meu marido! Se cristo não estás! Eu gosto deste género assim! Calma, 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 calma! Como é que se peste a camisola? Pris! O senhor deputado importa se parar de fazer bica! Vamos lá ter um debate como deve ser! Não, eu falo mais com esse! Palhaço! Vamos começar pela esquerda! Palhaço! Sim! Palhaço! Desculpe, isto está sendo um debate... Não, não! Acredito se elogiu-os do Parlamento! Desculpe-la! Vamos lá! Desculpe-la! Ok, vamos lá isto! Vamos lá isto! Vamos! Justamente, vá! Nada de mãos! Nada de pés! Só mentiras! Vai! Sabedade! O senhor vai passar a defesa que... Mentira! Você roubou! Roubou! Não roubou! Isso é uma verdade! Procante, já! Querida! E... comece aí agora! Isso... Ok! Ok! Vamos voltar! Portanto, o passo é... Ok? Vamos tentar outra vez! É que é a primeira vez que eu estou a dançar! Ah! Sim! Nota-se bem! Ok! E outra vez! Estou enganado! Estou enganado! Isto não é... Não é a Tai Chi! Isto não é a Tai Chi! Isto é a Tai Chi! O senhor tem cara de... Tai Chi! Mas qual é o Tai Chi? Vai que isto é crise. A gente só dá para uma alma. Duas já não dá. Não é nada o que eu trouxe de euros. Tenho que de certeza que vença bem. Como é que é isso? Está chique. Olhe, está... está... está mal. Está mal. Pronto. Ok. Freeze! Eu sei que vocês também são um abrigo, mas se me pudessem dar o vosso casaquinho é que isto... Está que haver solidariedade entre nós, não é? Olhe, que ainda aqui em Cascais... Você sabe onde é que eu comprei este casaco? Ou foi na feira? Na feira? Foi na esquina da feira. Eu não vou lá este casaco. Você veio para aqui, para esta terra, você veio de onde? Da linha de Sintra. Isto é da linha de Cascais. Olhe, não há assim que eu posso fazer, sei lá. Sei lá, olhe, é dar-me um beijinho. Ó querida, vem para este lado da risca. Porque aqui há crise e aqui é Cascais. Ok? Para que as pessoas têm frio e têm fome, aqui é Cascais. Ok? Aqui é Cascais. Desse lado da linha. O bolso vazio, mas aqui é Cascais. Aplausos. 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 Eu vou comigo, eu preciso de dinheiro para fazer coisas, eu não sei, eu tenho que estar louco no tralho, pai! Deixa-me aos pés! Pai, eu não tive, não é? A tua filha tinha para dançar! Eu queria uma filha de dançar! A tua filha tinha para dançar! Não deixei para dançar, tu não me dês dinheiro! Estas associações põem os meus a dançar, estupidez! Quanto foi isto? Ponto de dinheiro, tu gastas na manicure da minha filha? Eu tenho uma filha da Serena! Olha, eu podia encher tudo! Tudo! Podias andar aí nas troncas! Podias fumar! Podias beber! Podias... Isso! Podia! Até podia isso! Podia dançar! Imagina quando ela dançar e dizia... Ai, olha para mim! 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 É por isso que eu acho que esta situação tem que acabar! E nós temos aqui duas pessoas que viveram a crise e elas podem muito bem falar sobre isto! Isto é uma família que vem da Amadora, que nunca teve nada e agora tem alguma coisa! É impressionante! Olha, eu já não tenho pernas! Eu queria isso que eu não pude ter umas pernas! As pernas! Eu queria ir andar só! Desde quando é que eu visto camisolas ao contrário? Desde que há crise! Camisola ao contrário! Eu ando joelhos quando falo para os pés! Eu não sei o que é que é que é de mais! E os vossos filhos? Como é que é que é isso? Então, a senhora acha que se chegar à estátua da Nossa Senhora de Fátima, joelho... Vem! Vem! Vai! Conseguir mudar a sua vida! Pode falar mais alto, por favor? Senhor! Ouvi! Senhor! Mudei! Mas o senhor está ali! Senhor! A aparição! Posso pôr-me de pé que eu já não aguento estar dos vejos, senhor? Posso! Senhor! Dá-lhe, por favor! Por que é que a Nossa Senhora está com esta roupa? É porque a minha mãe vai fazer calor! Senhor! E dá-nos bom tempo para a Nossa Senhora voltar àquelas vestes tão leves e bonitas! Isto é um momento feliz e extraordinário e nunca visto! Eu gostaria, gostaria já agora, depois do senhor, dar beijinhos ao senhor, dar beijinhos à minha mãe que está lá a ver... É que é um beijinho de África! Não é uma jovem muito grande! Não é? Há tanto tempo primo! Mas que é... Oh, meu! Não quer dar-lhe tomarzinha com o senhorquinho? Não é? Então... Tenho assim uma dorzinha! Oh, minha! Estou desempregado, pai! Estas vivendo tudo de lá com o nosso tempo! Eu disse que estou dizendo que está vindo às cumpras de Cristo, pai! Ainda falam antes na guerra... Não é, querido? Lembras-te na altura da guerra, querido? Não é, querido? Até ao Paulinho! É, estou desempregado, pai! Sim! Deve ter um subsídio este! Como é que fazemos? Cris! Próximo! Eu disse próximo, não disse próximos! Mas o problema que nós estamos aqui para apresentar é mesmo este! É! Nascemos assim! Os dois já não eram os dois! Eu é que concorri ao emprego, mas a minha irmã teve que vir comigo por razões óbvias! Bom, eu acho que podemos encontrar aqui um emprego para os senhores devolver aqui na... Pai, tu que se faz doente! Para os dois sim, eu vou ver aqui! Não, não, não! Eu não trabalho com a minha irmã! Não, não, não! Desculpa! Família é família! Trabalha, trabalha! Eu não trabalho contigo! Já tivemos... Como é que achas dizer isso? Olha, eu vou procurar um emprego para os dois, está bem? Tento! Sabe o que é que podia fazer? Tenho uma ideia! Arranjava um emprego para ela à noite e para mim de dia! Assim eu dormia enquanto ela trabalhava e vice-versa! Posso procurar? Pode ser! Pronto! Turida, mudas tu a Algalia, por favor! Preencha! Então, já preencheram o IRS? Já! É mesmo! E então, que tal? Não! Hum... Vão me entregar? Nós precisamos de dinheiro! O Estado precisa de dinheiro! Vocês têm que entregar isso! Percebem? Aqui é um pequenino por um problema! Pris! Não! Não! Já te disse! Não podes comprar outra mante! Não! Não! Não, querida! Estamos em crise! Não podes comprar outra mante! Não, querida! Olha, foi por mim! Não! Desculpa, mas não... Já tens três lá em casa! Não! 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 Põe lá a cabecinha para baixo que estava com esse jeito. Vá-te a ver, querido? Este senhor é que sabe. Nestas alturas mais vale meter cabecinha no buraco de maestros. Deve ser alemão. Perdeu a guerra. Muita nada! Isto aqui em baixo é fantástico. É só o que eu vos digo. Não é preciso fazer nada. Fico aqui no meu buraquinho e não faço nada. Pris! Ai, senhores, ajudem-me. Estou aqui com uma crise nas costas. Que eu não me mexo. Não me mexo, não me mexo nas costas. Senhora, uma crise aqui nas costas, por favor. Ando a fazer tatuagens e agora quero... Isto é... Olha os palácios aqui saindo. Ele está tão mal. Estás tão mal, não estás, querido. Não há dinheiro para nada. Mas, foi? A mãe vai-se passar contigo. Nós não temos dinheiro para comprar um cão. É assim. Está um gajo por assim. Oh, Cris! Oh, Cris! É neste canal, é a Cris! Vá, Vá! 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 Cris! 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 Cris, vá ali! Cris! Ok. Podem todos tentar isto em casa. Faz bem à saúde. Está aprovado cientificamente. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.